O meu amigo companheiro, meu amigo companheiro, venho fazer buraco, aqui estou eu novamente, olha na ponte da barca, e olha na ponte da barca, quando morro eu vou para o São, todos os anos aqui venho, encontrei o do chapéu, olha para a minha alegria, vira o São Bartolomeu. E agora é para ti, amigo, agora é para ti, amigo, e és artista verdadeiro. Tu és artista verdadeiro, está cá o anjo em guiar, e o amigo loreiro, e o amigo loreiro, que eu cantei venho num barra, por acaso somos os dois rapazes da mesma terra. Boa! Mas a festa não se encerra, mas a festa não se encerra, sei se ouvir um cantador, por vir hoje a esta terra, eu dou graças ao Senhor. Boa noite a toda a gente, boa noite a toda a gente, cá está o artista de marca, na festa de São Bartolomeu. Se eu não vou na tua manhã, acredita, podes te abrir. E acredita, podes te abrir, hoje na ponte da barca, e eu vou ouvir o teu saber, eu vou ouvir o teu saber, porque eu sou uma primeira, temos uma boa sanfona, que está nas mãos do Vieira. Olha esta noite, mas o Vieira é um momento importante, o Vieira tem bigode, o nosso querido imigrante. Boa! Boa! Um abraço, António, um amigo da Alemanha. Que a ninguém perde nem ganha. Que a ninguém perde nem ganha. Todos estamos de caminho. Cantamos e alegramos o povo. Mas de um jeito tão certinho. Um abraço a queixadinha. O meu olho do prego. É verdade. Anda! Parabéns para o preguinho. Mas que eu vou te importar. Estamos lá nas feiras novas. A fazer a nossa festa. Nós dois estamos na barca. E não há noite como esta. Esta é a pronta e companheiro. Eu vou fazer a minha rima. Deixo uma gravata por baixo. Outra gravata por cima. Eu não entendo o teu destino. E vou-te encostar à parede. A de cima encarnada. A que está por baixo. Essa aí é verde. A de cima encarnada. A receita do pego. A receita da cabra. Não tira bem. A receita do pego. Na agora na hora em fazer baixo. Mas para mim é igual Mas para mim é igual O que eu gosto é de brincar Eu tenho duas gravatas Estou todas em bom lugar Por cima é um moureiro E por baixo é o escuro Anda caralho! Tu nos tens de avivar Aquilo que eu tenho dito Por baixo não é o aguiar Nem eu venho ser azulito Vou-te dizer ao lareiro O aguiar aqui não falha É a primeira vez que eu vejo Um burro de chapéu de paga Não mereces a medalha Não mereces a medalha Num banheiro só relicário Sou lareiro de Barcelos E andei no seminário Tu quando me chamas burro Andas a ver o cão Eu tenho outro cenário Para resolver a questão Olha que eu chamei-te burro Porque tu és meu irmão Nós somos hoje dois burros E de mim ninguém faz troça Por isso vamos embora e puxamos a carroça, ou para cá puxaste tu, ou para lá vou puxar eu. E ainda restas um padre nosso aqui ao São Bartolo, meu. Oh, meu amigo Loureiro, e tu és um bom camarada, e eu gosto de ti aqui, a cantar-se a desgarrada. Gostei da tua piada, gostei da tua piada, vou-te dizer com lealdade, tu falaste uma coisa, que isso é meia verdade. Eu vejo alguns artistas, sempre a burros tem crualidade. Mas isto é para quem sabe, mas isto é para quem sabe, agora é que vão ser elas, o Loureiro de Barcelos, Com cuidados e cautelas, canta para o embaixador, cada barca e mochelas. O meu amigo da França, o meu amigo da França, não vem cá pedir as malas, é um homem de bonança, E joga muitas cartolas, dá-lhe uma salva de palmas, para o rei das castanhas. Diz que é o rei das castanhas, diz que é o rei das castanhas, E está a fazer um direto, por isso é que este amigo, foi sempre um rapaz esperto. Agora para te ouvir, tocadores para te falar, pois se veio sem saber, é tu, Rafael, é guiar. E também tocas para o Loureiro, que este é um bom cantador, e é o único que traz gravata, E eu vou-te dar um valor, e eu vou-te dar um valor, e o marmeleiro dá marmelos, Eu sei que tu és um gajo fino, porque habitas em Barcelos, caralho, é tão muito fino. São bonitos os duelos, são bonitos os duelos, vou-te dizer a cantar, Esta bonita aparelha, do Loureiro e a Guiaris, e o nosso amigo Brito, é um espanhol afirmado. Um abraço do Manoel Brito, um abraço do Manoel Brito, vou-te dizer outra vez, Tu maras os aplaudes, e não é só dois, porque este é o espanhol, mas com sangue português. O Brito é um bom freguês, e o Brito é um bom freguês, e no manado é vaidoso, E lá nas terras de Lóbios, e muito perto do Lindoso, e muito perto do Lindoso, Eu digo bem, que bem, que bem dura, mas depois saiu do Lóbios, e reside em Barcelona. Já vai iré no campo, não? Isto é que é importante, já lhe o vejo na rede suciei, e este é o maior. E ao Brito, ao meu amigo, pequenino, mas jeitoso, a nível de beijo, não é, Ruanas? E este é o um pouco vaidoso, cada vez que eu o vejo, ele a mim também não me engana, ainda me mostra com o YouTube, a cara da Venezuela. E ao brito, ó pequenino, tu és um homem verdadeiro, arranjai lá duas mulheres, uma para mim e outra para o reino, duas para o reino, duas para o reino. E para muita gente ver, Barcelona eu quero crer, Barcelona eu quero crer, que tem gente de cautela, tem lá este grande homem, que não leva Portabela, nasceu ao pé de Portugal, ali nas terras de Juntela. Juntela é uma terra linda, Juntela é uma terra linda, que tem povo orgulhoso, faz a linda pela vida, num ambiente sem sombra, faz fronteira em galho, com a barragem do Lindon. Eu nunca vi bem Arnoso, eu nunca vi bem Arnoso, por aqui eu vou parar. E por aqui eu vou parar, estou a ficar muito mal, tenho que me refrescar, tenho que me refrescar, Mesmo à beira da igreja, ao loreiro vou parar, e para beber outra cerveja. Porque se eu vai atacando, a garganta fica mais baixo, é por isso que o Aguiar, eu aqui não te relaxo, sabes que eu sou teu amigo, e eu não te volto abaixo. Entre Loreiro e Enguiar, são dois artistas amigos, respeitámos-nos um para o outro, e sem correr certos perigos, Aperta-me a tua mão, que vimos da terra e do galho, parabéns para ti, oh Vieira, que eu aqui também me calo, E para refrescar a garganta, vamos fazer um intervalo. Ao ouvir-te o meu regalo, ao ouvir-te o meu regalo, ao ouvir-te o meu regalo, Para refrescar a garganta, venho da terra e do galho, e sou o galho que canta. Ó boa, dá-se, anda caralho. A teimar, não adianta, a teimar, não adianta, Ais atos elegantes, criou-me a salvação de palmas, Para que a boca desigual, foi isso. Eu não queria terminar, eu não queria terminar, Mas a minha vontade é tanta, Tu dissestes, eu ouvi, Que hoje é o galo que canta. Ai, tu é que és o galo, E toda a gente é divinha, Mas quem olha para ti não diz, Que és galo, mas és galinha. Olha, tu é que és a galinha, E pegas de marcha atrás, O galo é o enviar, Que para o leiro é capaz, Por isso, amigo o leiro, Olha a minha lavainha, Eu é que vim para ser o galo, E olha a outra se a minha, Que o jeito que tu mostras, Tu és a pura galinha. Olha a obra do caralho. Estou no seu pé, vai lá. Vai lá. Olha a outra se a minha, Olha a outra se a minha. Canta muito bem, caralho. Falei, caralho. Falei, caralho. Falei, caralho. Falei, caralho. Falei, caralho. Mandou eu em voltas para fora, E foi em fraco momento, E se mamam nós para fora, E por trás levar para Deus. Acabou-se este momento, Acabou-se este momento, Mostramos a nossa marca, Viva o São Marte do Melo, E viva a Ponte da Berca, É o Loureiro de Marcelo, Por todos tenho carinho, Tu dá-me que é um abraço, Não te peço um beijinho, Que amante, amante, palmas, E viva a gente do domínio. Vou cantar um bocadinho, Vou cantar um bocadinho, Para acabar a brincadeira. E para acabar a brincadeira, Se eu aqui não dissesse, Era a nossa maior asneira, E nós hoje cantamos bem, Ao som do toque do Vieira. Boa! Oh, Vieira, meu amigo, És um artista consagrado, Ainda bem que aprecieste, E por tudo, muito obrigado. Boa! 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 Boa!